Sargento Davi, ele disse algo chocante no final. Deixei o like e vamos assistir. A gente tá com algumas novidades agora, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos com a galera, que eu tô deixando o chat aparecendo aqui, né? Pra ver se vocês vão voltar a curtir. Teve uma época que eu fazia isso e a galera curtir, então eu tô deixando o chat aparecer de novo. E no vídeo de hoje até, inclusive, hoje é dia 17, eu tô fazendo um esquema igual eu fazia antigamente também, que era ao invés de botar o vídeo reagindo, ah, não sei o quê, eu coloco um título do vídeo referente ao que rolou no React ou alguma coisa de opinião, entendeu? Eu já fazia isso antigamente e é o que os canais de opinião hoje em dia estão fazendo muito, que é tipo colocar um título de acordo com o que rolou aqui na opinião. Então, não só do React em si, mas a opinião também. Então tô fazendo esse teste também, vamos ver se vocês vão curtir. A guarnição que estava mais à frente, suspeita de alguns indivíduos, decidi abordá-los, ok? Tem um rapaz ali com um sinal de Wi-Fi na perna, pra quem não reparou. Tá aqui o distribuidor de Wi-Fi aí na perna, tá? Não adianta, comando não aparece, Tassi. Qual o crime que caiu aí, mano? O menino do Wi-Fi recebe uma tensão maior nitidamente. Já o celular, pô. É isso, vamos ver, mano. Olha o celular do rapaz pra ver se consta como roubado. Tem que puxar o nome deles tudinho aí, pô. É, ele tá roteando o Wi-Fi pra galera, pô. Boato diz que ele cobra 5 reais por hora. Igual a lan house, né? Antigamente a gente tinha lan house. Hoje em dia com a tecnologia, a lan house é móvel. Ela é instalada na perna do indivíduo e ele sai andando por aí, né? Com ela, e cobrando pela rua. É flexível, é moderno. É, mulher sem capacete, e lasqueiro. Ah, não lembro de onde que esse sargento é. Ah, de eles se encontrarem indivíduos liberados, ok. Não, ultimamente é difícil de pegar uns vídeos bons de polícia pra reagir, rapaziada. Vocês têm que mandar algumas indicações que vocês tiverem, ou... Eu vou começar a fazer react diferente mesmo, cara. Eu já tentei trazer aqui pro... Pro policiação aqui, alguns reacts diferentes. Que, por sinal, eu acho bem interessante, porque ficar reagindo a polícia o tempo todo me satura. Mas, sei lá, parece que o canal já é muito nichado, então a gente acaba não tendo muito. Eu vou acabar tendo que fazer um... Igual a galera faz, né? Um canal de cortes pra postar esses reacts aleatórios, assim. Eu e meu parceiro resolvemos fazer uma incursão para... Para o quê? Inibir e trazer segurança pra área. Ah. Vai, Curan. Como é que tá aí no Rio Grande do Sul? Tá feio o negócio aí, né? É terremoto em São Paulo, ciclone lá no Rio Grande do Sul. Rapaziada, o Brasil tá acabando, mano. A área na região de Manaus é onde é bastante perigosa. Ah, é do Amazonas, Davi. Tá, Manaus, Amazonas. Não, tem uma árvore do nada no meio do beco. É cobertura, pô. Como o beco não tinha cobertura, botaram a árvore ali pra fazer cobertura. Prosseguimos com cautela. Ai, meu Deus. Calma. É, dá pra ver que é... Você identifica que é área de tráfego fácil, né, mano? CV-AM, tá vendo? CV-AM. CV-AM é sal. Os faixas tá na pista. CV-AM. CV-AM é sal. Vé, R$540,00. E, R$540,00. Ai, man. Vé, R$540,00. Vé, R$540,00. Vé, R$540,00. Vé, R$140,00. Vé, R$540,00. Agora eu te... Traduz aí. Uai, mano. claro pra vocês que é sal, é uma coisa ruim, tipo, é sal, é sei lá, é bigode grosso, bigode grosso caralho, né? Mas sei lá, mano, é tipo, é sal, os moleques é serol, é pica, é foda, é tiro, entendeu? Porra, sei lá, é foda, é pica, é coisa ruim, mano. Matador, é o terror, pronto, achei a definição clara, é o terror, é o terror, tipo isso, tá ligado? Os moleques é sal, os moleques é o terror, pronto, acho que seria tipo isso. Caralho! Calma, mãe! Caralho, mas eu ia falar isso aqui, isso aqui é o, isso aqui, mano, Manaus não tem mar, isso aqui é o Rio Amazonas? Antes da mulher gritar, eu tava tipo, admirado com isso daqui, porque Manaus não tem mar, não é? Isso aqui, isso aqui deve ser o Rio Amazonas, né, velho? Que diga-se de passagem enorme, né? Caralho, eu acho que eu nunca vi um rio tão grande, mano, se isso aqui realmente for um rio, eu nunca vi um rio tão grande. parece mar, velho. Deixa eu olhar bem, dá pra ver a curvatura da terra, não fala isso, que os terraplanistas vão ficar malucos. E aí, beleza? É, gurizada, tranquilo? Cara, eu realmente tô curioso, não tem? Cadê a galera de Manaus aí, velho? Esses dias eu tenho feito live, o tanto de gente que aparece aqui de Manaus, é impressionante aí, agora que tem uma parada de Manaus que eu queria tirar dúvida, não tem uma alma penada aí pra me falar, é foda, viu? Tudo certo no local, vamos prosseguir, mas eu, mano, eu acho que a minha geografia é ruim, mas eu acho que aquilo ali deve ser o rio Amazonas mesmo lá, né? É Rio Amazonas mesmo? Vamos, o rio lá da Amazônia? Aquele grandão? Acho que é, né? É, é o American Molo. Foda-se. Ó, mudou o tom de música, hein? Mudou agora pro tom de prisão, essa aí é a trilha sonora de prisão, essa daí geralmente, né? É, o que é que é que é que é que é que é o American Molo. Não, tô fazendo aplicativo. Então não informa que você tava trabalhando com o motorista. Ah, isso aí eu ia fazer corrida pra ele. Eu moro, acho que eu não compenso. Eu montei na 740. Eu moro, acho que eu não compenso. Lá na compensa? Compensa é o nome de um bairro? Fica aqui na manhã de crédito de casa. Ele parou aqui, fez sinal, porque ele viu a farda. Pretende voltar com o GTRP? Pretendo não, mas... Talvez, né? Não sabe. Eu não pretendo não. Eu não pretendo não. Nada de lista, ao contrário com os mesmos. Vamos prosseguir para o patinamento. Decidimos com demais equipes... Decidimos com demais equipes... Para o local fazer uma entrada rápida, em um local onde é ponto de vento. Meio redundante isso aqui, mas... Assim que percebe a nossa entrada, alguns equipes começam a correr. Correu de preto, correu de preto, aí! Não corre! Não corre, p***! Não corre, p***, não corre! Já correu, p***! Final, final! Corre pra lá! Ih! Passou o bolt ali, filho! Sai louco! Corre pra lá! O sargentão morreu já! Brincadeira, meu sargento! Que pariu! Eu vi se eu não deixei alguma coisa aqui! Ó, temos um novo aqui, ó! Esse daqui eu não sei... Eu não sei traduzir pra vocês, não! CV, tropa do Rus... Do Russo, é isso? Esse aqui eu não sei traduzir, não! Tá aqui em cima! Na cadeira aí, ó! Tem que procurar, mano! E aí, Big? Baixa Battle Beat e bora! Putz, mano! Eu vi correr o DT aqui! Minecraft de Battlefield? Eu vi só um correr! Tava aqui sentado aqui, mano! Nessa cadeira aí! Ó! Bom demais! É louco! Vou pensar! Atualmente eu tô mais... Tô mais nos RPGs, né? Tô jogando o Diablo e tô jogando o... Pretendo voltar a jogar o Tarkov! Que é um FPS nos RPGs também! Fala que os cores não matam! Porra, e aí? Nossa, esses peixes... Pelo menos... Não, não! Você não vai me comparar... Você não vai me comparar o Battle Beat e o Tarkov! Tem que saber! Eu vou ver umas gameplays depois de Battle Beat! Valeu, valeu pelo sub, tamo junto, mano. Mesmo com os indivíduos correndo, uma outra equipe que cercou o local teve esse na captura de quatro, tá? Agora não chegou ninguém, incrível. Denis Monteiro, aquele ali é parente meu. Ei, pô, sangue, hein? Vamos bater. Hã? Vamos bater. Aonde? Vamos lá embaixo. Cadê a arma que tava com vocês aí? Cadê a arma que tava contigo aí? Cadê a arma que tava com você? Cadê a arma que tava com você? Eu não vendo droga não, senhor. Tá bom, perguntei da arma, né? Ele mora onde? Ele mora na beira aí. Ele mora na beira aí. Ele mora na beira aí? Usuário. Tem que comprar? Quanto que tá o jogo? Não. De quem é aquela calça lá? De um cara que foi pra dentro. De um cara que foi pra dentro. Aquela droga que tava na calça. De quem que é a calça? É de um cara. O cara correu e deixou as calças pra trás? Beleza. Correu aí pra dentro? Correu aí pra dentro? Tá bom, imagina o cara correndo de cueca. Correu tanto que perdeu as calças. Só aí deixou a gente entrar de boa, né? Não tinha nada pra responder. Cheguei lá pra comprar o outro gol. Ah, tá alogado? Pediu já? Não tá não. Aqui ó. Isso aqui naquele celular que a gente pegou. MN? O que que é MN ali ó? Tem gente que fala aqui que tá sem alteração. Esse daqui é da época do... Primeiro ó. Primeiro ó. Primeiro vazão daqui. Deixa eu ver. Tire. 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 Tá no editor a gente tá com uns vídeos lá, mas acho que o YouTube tem que liberar ainda. Deve demorar uns diazinhos, mas... 1 de terço ali deve normalizar. O que ele escreveu ali quando eu vi? Tá doidão. Tomadas das medidas administrativas. Beleza. Nesse momento, eu e meu parceiro estamos fazendo uma entrada rápida em um local onde é ponto de tráfego. Para a nossa surpresa. Perdeu. Vamos na cabeça, os dois. Bora, 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 bora. Um com a bolsa na mão e o outro com o dinheiro. O que será que tinha naquela bolsa? Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Bora, bora, perdeu. Só comprando isso. Bora, bora. Estava só comprando. Mas, porra, pera aí. Com a nota de dois, amigão? Bora, bora, perdeu. Com a nota de dois isso aí? Porra, com uma nota de dois, mano. Bora, bora. Caralho, pegou no ato. Levanta. Eu não quero saber. Bota a mão na cabezinha. Cara, é difícil pegar umas ocorrências assim, tá? Onde é que tem mais aí, mano? No ato do ato. Olha a balança de precisão. Puta que pariu. Pô. Os caras usam a balança de precisão para fracionar e... Para preparar para vender, tá ligado? Agora, velho. O cara andar com a balança de precisão no local onde ele vende, eu nunca vi, tá? A gente tem duas possibilidades aqui. Ou ele faz isso para fracionar e vender igual ali. O cara estava com a nota de dois. Geralmente, o cara vende por dez. Ele ia fracionar e vender por dois. Ou a outra opção é... O código de defesa do consumidor está funcionando bem aqui. Aí, como os usuários estavam reclamando, o vendedor ali já está andando com a balança para provar que tem o que deveria ter, né? Porque, tipo, sei lá, pedrinha de crack deveria ter 0,2 gramas. Uma bochinha de maconha é 0,5 ou 1 grama. Aí já está ali para provar para o cara, ó. Aqui, aqui já é no valor certo. Tá ligado? Sim. Temos um traficante honesto aqui, né? Um vendedor honesto. O Procon está atuando bem ali, né? Muito bom. Alguém já foi preso aí? Eu já, senhor. Ah? Fiquei de novo para cadê? Quero não, senhor. Ah? Quero não, senhor. Tu mora onde? Mas você vai. Eu moro em cima e eu acabei de chegar com o trabalho. Tu estava vendendo aqui? Não. Acabei de chegar, eu... Quem estava vendendo aqui? É ele. Vocês ouviram? De fundo não era ele. Ele falou, não, não sou eu que estou vendendo, não. O outro cara do lado já era ele. Ah, eu vou chegar, eu... Quem está vendendo aqui? É ele. Ele tentou negar, mano. Ele tentou negar. Não deu. O maluco já meteu um é ele, senhor. Ele estava com a bolsa na mão, cara. Eu te vi. Eu te vi agora vendendo. Eu estou vendendo aqui. Tu quer mentir para mim? Não, senhor. Por favor. Eu te vi. Está comprando com a bolsa na mão? Está de sacanagem. Ah, tu está negando, é? Tu está negando? Tu está me... Acabei de chegar, senhor. Tu está me testando, é? Tu está me testando, é? O quê? Eu te... Está vendendo, bora. Perdeu, perdeu. Cara, e foi uma cena tão rara, tão rara, tão rara, para vocês terem a noção, que deu para ver na câmera que ele estava com a bolsa na mão e o cara com o dinheiro, foi literalmente com a boca na botija, tipo... Perdeu. Coisa muito rara, muito rara. Eu moro lá em cima, eu. É muito raro tu pegar um flagrante dele, isso assim. Não, não, não. Ele tem tuberculose. Ele está tentando fazer o polícia ficar com nojinho, tipo, com medinho de encostar nele e pegar a tuberculose junto. Vai passar o Natal, Réveillon, na cadeia, Páscoa. Esse vídeo deve ser antigo, pelo visto, né? O vídeo é novo no canal, mas ele está citando o Réveillon e Páscoa. Deve ser que deve ter sido gravado em dezembro, isso aí. E aí, cadê o restante? Não sei se eu acabei de chegar, não sei se eu acabei de dar doé. Não, eu, senhor. Descer burro. Vai para a cadeia assim do nada. Ninguém aí eu moro para cima desse do nada. Ei, vai para a cadeia de novo. Tu vai para a cadeia, acredita. Acredita. O cara é soropositivo, está com tuberculose. Cara, você vai me desculpar, mas esse cara era... É, não sei. Não morreu por sorte. Vou usar esse termo aí que você usou. Não morreu por sorte. Puta que pariu. Se eu quiser eu levo lá em casa o senhor, vai pegar. Tá, bora, bora para cá. Não tenho pena de ti, não. Bora. Vai, bora. Bora. Bora, 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 bora. Minha mãe, senhor. Minha mãe, você é menor de idade, filho? Na hora de comprar droga e vender, você não chama um monte de vocês, né? Não tem preocupação. Só preocupante, não me chamar para fumar. Ah, mudou a versão agora? Bora, bora. Bora, está indo para a delegacia, todo mundo. Vamos, bora, bora. Vai preso a... Sim. Não mudou a lei, não. Desde quando não vai preso, vai. Rápido, bora. Rápido. Mudou a versão agora? Rápido. Bora. Aí ainda não toca, né? Aí. Bora, bora, bora. Esse cara parece ser meio coroa, né? Não parece ser meio coroa, o senhor? Ih, esse advogado agora, ele, né? Bora, vai, 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 vai. Vai lá em casa, lá. Ih, avisa minha mãe, tio. É advogado. Pior que não, pior que não é coroa, não. É deles, bora, bora. Ei, avisa minha mãe, tio. Falei, pô, pô, tá sumidão, tô nada. Tô todo dia aqui fazendo live, vocês funcionam. Assume teu risco. Todo dia não, vai, mas quase todo dia. Bora, vai. Aí. Falei, irmão. Perguntei, mano. Quase todo dia. Entrei. Ouro positivo aqui é HIV. Entra, entra, entra. Entra. Ontem teve três lives ontem. Não, cala a boca. Ô, mano, quando eu sair, mano, seu chuvete aqui não se pergunte não. Vai ver. Ô, mano, quando eu sair, mano, seu chuvete aqui não se pergunte não. Vai ver. Peraí. Pô, tá morando aí. Cala a boca. Ô, mano, quando eu sair, mano, seu chuvete aqui não se pergunte não. O suposto usuário tá ameaçando o suposto traficante? É isso que eu entendi mesmo? Porque parece que é esse moleque aqui que tá falando. Que loucura. Usuário corajoso esse aí, né? Beleza. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.